Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar de uma ave fantástica que são as corujas. Essas aves são criaturas fascinantes, conhecidas por sua sabedoria e mistério. As corujas são conhecidas por sua visão, audição e beleza exclusiva, além de seu voo silencioso. Sua capacidade de girar a cabeça em até 270 graus é impressionante, permitindo-lhes detectar presas e perigos em diferentes possibilidades. Suas características incluem suas penas macias e adaptadas para voar de forma silenciosa, e suas garras afiadas para capturar presas. As corujas são aves, em sua maioria, de hábito noturno, predadoras e que conseguem se deslocar por meio de um voo silencioso. Devido a uma série de mitos que as cercam, as corujas não são bem vistas por grande parte das pessoas. Existem cerca de 212 espécies de corujas em todo o planeta, sendo observada a ocorrência de 22 espécies no Brasil. Todas as corujas pertencem a ordens trigiformes e estão divididas em duas famílias, vititonidae e estrigida. As corujas são aves que apresentam algumas características bem típicas, como olhos grandes voltados para frente, bicos curvos e fortes, garras com unhas afiadas e encurvadas, e plumagem macia. Algumas corujas são pequenas, pesando cerca de 60 gramas, enquanto outras podem pesar mais de 1 kg. Assim como existe uma grande variação de tamanho, existe uma grande variedade de coloração. De maneira geral, no entanto, elas apresentam penas cinzas, brancas ou marrons, sendo possível observar manchas e listras em algumas espécies. As corujas são aves predadoras que se alimentam de diferentes animais. Como elas existem em diferentes partes do mundo, a dieta varia de acordo com a espécie e a região onde vivem. Como exemplos de animais que servem de alimento para corujas, podemos citar roedores, marsupiais, insetos, aves e morcegos. As corujas capturam e matam suas presas com o auxílio de suas garras fortes e bicos curvos e resistentes. As corujas tendem a não despedaçar suas presas, engolindo-as inteiras quando estas não são muito grandes. A conservação das corujas é crucial para manter o equilíbrio dos ecossistemas. A destruição de habitats naturais, poluição e perda de presas são algumas das principais ameaças que enfrentam. Esforços de conservação, como preservação de áreas naturais e educação ambiental, são fundamentais para proteger essas aves. Na literatura brasileira, a coruja é frequentemente associada à sabedoria e ao mistério, aparecendo em obras de diversos autores, como Machado de Assis, Guimarães Rosa e Carlos Drummond de Andrade. Existem diversas espécies de corujas ao redor do mundo, cada uma adaptada a diferentes ambientes. Algumas habitam florestas, enquanto outras áreas abertas, como pradarias e desertos. Entre as espécies notáveis estão a coruja das torres, a coruja do mato. Entre as diferentes espécies de corujas, a coruja buraqueira se destaca por suas características únicas e seu habitat peculiar. Quanto à reprodução, as corujas buraqueiras são monogâmicas e constroem ninhos em tocas, onde depositam seus ovos e cuidam de suas crias. A coruja buraqueira é cientificamente conhecida como Atenicunicularia, é encontrada em áreas abertas, como campos, pastagens e desertos, da América do Norte até a América do Sul, incluindo partes do Brasil. Sua capacidade de cavar e habitar buracos no solo, seja feita por ela mesma ou por outros animais, é uma adaptação marcante. A coruja buraqueira, cientificamente denominada Atenicunicularia, é encontrada em diversos ambientes abertos, desde pastagens e campos até desertos, abrangendo uma vasta área que se estende do sul dos Estados Unidos até a América do Sul, incluindo várias regiões do Brasil. Sua capacidade de habitar buracos no solo, sejam eles cavados por ela própria ou abandonados por outros animais, é uma característica distintiva. A coruja buraqueira, popularmente conhecida como caburé, possui muitos nomes, de acordo com cada local e região. Pode ser conhecida como caburé de cupim, caburé do campo, coruja barata, coruja do campo, coruja mineira, corujinha buraqueira, corujinha do buraco, corujinha do campo. As corujas são animais cercados de simbolismo. Enquanto algumas pessoas acreditam que elas estão relacionadas com conhecimento e sabedoria, outros classificam-nas como símbolo de azar, morte e bruxaria. A relação com o mau agouro, azar e morte se deve ao fato, principalmente, de as corujas serem animais, em sua maioria, noturnos e com uma vocalização considerada sombria por muitos. Na Grécia Antiga, a coruja era companheira da deusa Atena, e tornou-se símbolo de sabedoria e conhecimento. Algumas antigas tribos indígenas da América do Norte acreditavam que essas aves eram mensageiras de morte e doenças, enquanto outras as consideravam espíritos protetores. No Brasil, algumas tribos consideravam-nas sagradas. Algumas culturas acreditavam, ainda, que as corujas eram emissárias de bruxas. No Oriente Médio, elas são associadas à morte e destruição. Se você gostou do conteúdo se inscreva e deixe seu like para nos ajudar a produzir mais conteúdos como esse. Obrigado!